A pele é um dos órgãos do corpo humano que merece atenção especial, afinal, como cobre a maior parte do nosso corpo, ela está constantemente exposta e tende a ser mais agredida pela radiação solar, atritos com objetos e falta de cuidados. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a lista de dermatoses conta com mais de 70 doenças na pele. Para a gente conhecer algumas das mais comuns, a gente conversa com a dermatologista doutora Ana Beatriz Schmidt. Doutora, seja muito bem-vindo à nossa casa. Boa tarde! Boa tarde! Muito obrigada! Obrigada! Sempre é um prazer estar aqui. Doutora, quando a gente fala de doenças da pele, eu acho que todo mundo já teve alguma coisa e às vezes a gente não dá muita atenção. Isso, às vezes, pode piorar, doutora? Pode piorar, né? Principalmente se for algo, por exemplo, uma dermatite mais crônica, como as atópicas, que são mais comuns nessa época do ano, que é mais seca. Às vezes a dermatite seborreica, que é aquela descamação, que é a caspa, né? Que pode dar tanto no couro cabeludo quanto no meio das sobrancelhas, atrás da orelha, dentro do ouvido. A psoríase, que é uma doença de pele realmente, que além de acometer a pele, pode acometer as articulações também. A própria acne nas espinhas também, né? É muito comum e pode piorar e causar aquele tipo de cicatriz no rosto se não for tratada adequadamente. Então, já que a gente tem algumas, você já falou das principais aqui, a gente tem um quadrinho, vamos falar de cada uma separado? Coloca pra gente. Começa pela acne. Então, vamos lá. Acne, doutora? Então, a acne é uma doença de pele realmente muito comum na adolescência, onde tem um aumento da oleosidade por uma questão hormonal. Ela pode se estender até a idade adulta também, pode acometer rosto, colas, costas. E existem, claro, opções de tratamento. Depende do grau de acne pra gente também ter essa prevenção de cicatrizes. Doutora, quando tem muita acne, geralmente tem aquele remédio que é bem forte, que as pessoas ainda tomam bastante. Se para um tratamento com esse remédio, por exemplo, é possível voltar essa acne depois da idade? Como funciona? Alguns casos, sim. A isotretinoína é um medicamento bem controlado, existem dosagens diferentes que podem ser realizadas. E existem alguns casos, sim, que mesmo fazendo o tratamento certinho, correto, como a gente orientou, durante o tempo correto, a acne pode voltar. Não é tão comum. A grande chance é até de cura mesmo e nunca mais desenvolver a acne durante a vida. Mas existem alguns casos que retornam. E aí a pele volta, doutora, a ficar mais lisinha ou não? Ela sempre vai ter essas marquinhas? Se pegar bem no início, pode ficar 100% lisinha sem nenhuma marquinha da acne. Olha, que legal. Mas se demorar muito e for uma acne que inflame muito e já causou algum tipo de cicatriz, daí é muito difícil de conseguir remover essa cicatriz só com medicamento. Então, quanto antes, né? De repente sentir que tem bastante acne, principalmente no rosto, que é o que incomoda mais. Quanto antes tratar, melhor vai ser a chance de você não ter mais ou da pele ficar melhor. Exatamente. Quanto antes, quanto mais precoce, melhor. Às vezes, né? Fica esperando, ah, eu tenho medo de tratar, eu tenho receio ou não quero tomar, às vezes, um medicamento que é tão forte. Mas se tiver indicação, fizer os exames, tiver um acompanhamento médico, tudo certo. E isso pode ser genético, doutora, ou que os nossos hábitos também influenciam? Os hábitos influenciam, sim. A gente vê que hoje em dia a alimentação tem uma grande importância, o estresse também. Mas se os pais tiverem, a chance dos filhos terem é de 30%. Olha, é bastante. Então é bastante. Boa, então fique atento. Vamos para a próxima. Vamos. Coloca pra gente. Psoríase é uma... A dermatite? É, existem alguns tipos de dermatite que podem se assemelhar a esse tipo de lesão, mas pela foto, aparentemente, mais uma psoríase, que é uma doença de pele, que a pele vai se tornando mais grossa, mais espessa naquela região. A gente faz um excesso de pele, digamos assim, naquelas regiões que têm lesões, principalmente região de cotovelo, joelho, região de nádegas, couro cabeludo. E realmente é uma doença boazinha, a gente diz, né? Benigna. Não se transforma em nada maligno, não é contagiosa, se as pessoas encostarem, não tem contágio nenhum. Mas é uma doença realmente também genética. E a causa, gente, até hoje tem vias inflamatórias, responsáveis. É uma doença muito relacionada ao estresse e ansiedade também. E doutora, eu falo que eu tive porque dificilmente eu tenho de novo, mas ela pode dar em várias partes do corpo, né? Eu tinha muito nas dobras, mas ela chegou a dar no rosto, tem gente que tem na cabeça, né doutora? Tem gente que tem na cabeça. Geralmente, assim, a psoríase, ela é uma doença de pele sem cura, mas ela tem controle. E a gente na medicina, é o que eu sempre falo, né? Não sempre nem nunca existem exceções. Então, tem pessoas que manifestam e depois desaparecem, nunca mais manifestam. Tem pessoas que ficam tendo ao longo da vida e tem episódios que vão e voltam. Mas a grande maioria das vezes é uma doença que fica, que não tem uma cura definitiva. Períodos de melhora e piora, mas que existem muitos tratamentos e hoje em dia até tratamentos revolucionários para a psoríase. Realmente que limpa tudo e o governo fornece, ou plano de saúde. São medicamentos de alto custo, mas eles têm, né, esse custo provido pelo Estado. Até porque acaba incapacitando em algumas situações, né doutora? Sim, a pessoa fica esfarelando, fica descamando na roupa, no ambiente, nos objetos. Então, realmente é um pouco incômodo. Boa. A gente tem um depoimento? Vamos assistir, porque ela vai falar um pouquinho sobre isso. Há cerca de 5 anos eu fui diagnosticada com psoríase após realizar uma biópsia. Tudo começou depois de uma crise de ansiedade e a doença se manifestou em todo o meu corpo, com manchas vermelhas que coçavam muito. Além das manchas no corpo, também surgiram no couro cabeludo, que hoje tem sido o meu maior desafio no tratamento. E as manchas no corpo foram muito intensas no início, mas com o tratamento recomendado pela doutora, eu consegui controlar. Ao longo desses anos eu tive algumas recaídas pontuais, mas nada comparado ao que eu tive no início e a situação está bem controlada. E eu tenho um tio que também sofre de psoríase, mas o caso dele é bem mais agressivo e ele precisa tomar injeções para controlar a doença. E eu gostaria de saber se psoríase pode ter origem psicológica devido à ansiedade ou se é predominantemente genética. Boa, Julinha. Obrigada, viu? E aí, doutora? Bom, eu que já diagnostiquei na época, Julinha, até a gente fez até uma biópsia, enfim. Ela é uma doença genética, mas também uma doença psicossomática. Então, períodos de estresse, ansiedade, fazem com que a doença se manifeste. Às vezes, um primeiro episódio pode ser causado por um período de estresse e ansiedade bem intenso. Mas ela tem um fundo genético de uma reação inflamatória exacerbada. Boa, doutora. E ela falou de biópsia. Sim. É pela biópsia que a gente tem a certeza do diagnóstico ou só é clínico, por exemplo? A grande maioria dos casos, a Biane, é um diagnóstico clínico. O dermatologista examina, colhe a história e as lesões são bem características. Tem alguns sinais que a gente pode fazer de descamar a lesão e ela tem um orvalho de sangue, enfim. E, geralmente, é um diagnóstico clínico. Há alguns casos que a gente tem uma dúvida diagnóstica ou que é uma região que não é tão comum de ter a psoríase, porque ela também pode ser invertida. Então, onde ela é na pele, ela é grosseira, mas tem psoríase que são nas dobras. Então, na dobra de axila, de virilha, às vezes a gente pode confundir com algum outro tipo de dermatite. Então, numa dúvida diagnóstica, a gente colhe a biópsia, porque a biópsia de pele é fácil de a gente conseguir. A pele está ao nosso alcance, não é nada interno. Então, a gente consegue colher essa biópsia e aí sim o diagnóstico é feito com certeza absoluta. Muito legal. Tem perguntinha de WhatsApp. Vamos lá, Léo. Temos perguntinha para a doutora Ana. Vamos ver aqui. Regiane Souza, de Juiz de Fora. Boa tarde, doutora Ana. O uso de máscara durante a pandemia fez aparecer em minha pele umas manchas escuras, melasma. Tenho 49 anos. Algum tratamento específico ou que tipo de creme posso fazer uso? Muito obrigado, Regiane, pela pergunta. Melhor pergunta. Legal a pergunta. E aí, doutora? Então, Regiane, melasma realmente é uma doença muito comum de pele. Uma das mais comuns, dentre essas também que a gente comentou, né? Na época de pandemia, o uso de máscaras, a gente não sabe se ao certo pelo abafar da máscara. Isso pode ter, de alguma forma, ajudado a desenvolver esse tipo de lesão. Mas o melasma é principalmente uma doença de pele hormonal, muito mais comum nas mulheres do que nos homens. E predominantemente depende de luz. Tanto de luz de sol, quanto de luz artificial. Mas mais de luz solar. O principal tratamento, o principal, o uso do filtro solar. Então, se não utilizar o filtro solar, realmente nenhum outro tratamento vai ser tão eficaz. Então, utilizar o filtro solar, um produto à base de vitamina C de manhã e à noite. Pode-se utilizar algum produto à base de ácidos, mas ácidos que não agridam tanto a pele, tá? Então, talvez um ácido glicólico, que é algo mais leve, com alfa-arbutin, que é uma outra substância também que é clareadora e que ajuda bastante no clareamento do melasma. Mas o mais importante é o protetor. E sol, não só no rosto, né, doutora? Não só no rosto. Qualquer lugar do corpo que a gente pega e sol, a gente estimula o melasma do rosto. Então, ah, mas eu protegi o rosto e o corpo, só que eu tomei sol, né, não é seletivo dessa forma a célula de pigmentação. Então, qualquer local que tomar, pode estimular. E essas manchas podem desaparecer mesmo, doutora? Ou elas podem sempre voltar? Elas ficam escondidas, né, elas ficam ali na espreita, ali embaixo da pele, com o tratamento, com os cuidados, né, de proteção solar. Mas é muito difícil uma cura do melasma. Geralmente é um controle, a manchinha ali fica escondida. Existem alguns casos que depois da menopausa, eu já tive algumas pacientes que não manifestaram mais. E tive uma paciente até hoje que curou o melasma, mas porque ela teve vitíligo, que são doenças opostas, praticamente. Então, o vitíligo é uma ausência do pigmento naquela região, uma diminuição, enfim, do pigmento também. E ela começou a desenvolver o vitíligo no rosto e o melasma foi indo embora. Só que até conseguir diagnosticar o vitíligo, ficou um período ali obscuro. Aí a gente, nossa, seu melasma desapareceu, enfim. Mas aí as lesões de vitíligo começaram a ficar mais evidentes. E isso aconteceu depois, doutora? Então o vitíligo nem sempre a gente nasce com ele? Não, não necessariamente. A grande maioria dos casos é uma doença que a gente adquire ao longo da vida. Não que a gente pegou o de alguém, mas a gente já nasceu com uma predisposição pra em algum determinado momento da vida começar a desencadear. E geralmente depois de algum estresse, algum abalo muito grande psicológico, psicossomático. E isso pode aumentar, doutora? Pode, pode, bastante. Então tem casos que surge e fica paradinho ali, fica estático e não manifesta. Tem casos que surge e desaparece, às vezes com tratamento, às vezes sem tratamento. E tem casos que surgem e as manchas realmente aumentam bastante, às vezes pra quase o corpo todo. Uau! Mais perguntinha de WhatsApp. Mais pergunta para a doutora, vamos ver aqui, ó, da Márcia. Boa tarde. Minha filha tem oito anos e foi diagnosticada com dermatite atópica no bumbum e agora está com o couro cabeludo todo descascando. Pode ser a dermatite que está passando para o couro cabeludo também? Obrigado, Márcia, pela pergunta. E aí, doutora? Pode até ser, mas geralmente no couro cabeludo a gente tem a dermatite que chama dermatite seborreica. Ela é mais comum no couro cabeludo do que a dermatite atópica. E geralmente um paciente que tem uma dermatite, às vezes tem uma tendência de ter outras dermatites também. Então é muito mais provável, não sei a idade da criança, que no couro cabeludo seja uma dermatite seborreica. O tratamento é um pouquinho diferente. Existem alguns shampoos que são indicados para as crianças que elas podem utilizar para a dermatite seborreica. E no corpo, na dermatite atópica, é bastante hidratação, evitar roupas de tecido sintético em contato com a pele, não tomar muitos banhos por dia, nem banhos muito longos, nem muito quentes, hidratar bastante, secar com a toalha devagarinho. Então todos os cuidados que a gente tem que tomar. E com criança mais ainda, né? Com cuidado, com criança muito mais. Porque a pele é bem fininha, né, doutora? É bem fininha e tem que hidratar muito. Porque a dermatite atópica é uma alteração das ceramidas de hidratação da pele. Quando a gente falou de melasma, também veio a rosácea. Sim. Doutora, a rosácea tem essa coisa de mais comum em homem e mulher? O que ela é? A rosácea é uma doença inflamatória da pele. Então é como se tivessem pequenos vasinhos sanguíneos, como se fossem pequenas varizes, digamos assim, de uma forma mais fácil para todo mundo entender, na região do rosto. Então tudo que aumenta o fluxo de sangue naqueles vasinhos faz a pele ficar mais avermelhada. Também é uma doença inflamatória da pele. Que pode ter espinhas, não são espinhas tão verdadeiras, mas junto com esse tipo de rosácea ou não. Homens podem ser acometidos, mulheres também. Nos homens, geralmente, os quadros podem ser um pouco mais graves e ter a chance de dar aquelas lesões no nariz. O nariz fica parecendo uma couve-flor, assim, sabe? Cheio de grosseiras, assim. Mas geralmente quando o homem está um pouquinho mais velho já com a rosácea. É uma doença que tem controle também. Então existem tratamentos, medicamentos, laser que ajudam. Medicamentos até vioral, tá? E alguns sintomas que podem aparecer, por exemplo, fiz exercício físico, fiquei vermelhona. Tomei um vinho tinto, fiquei muito vermelha. Entrei num local, numa situação que eu tive vergonha, fiquei muito vermelha. Então geralmente são pacientes que quando aumenta essa pressão sanguínea, tem esses episódios que a gente chama de flushing, que eles ficam vermelhados. E aí com o tratamento consegue melhorar, consegue tentar que isso fique um pouco mais calmo e mais brando. Mas uma cura definitiva... Não tem. E o tratamento é contínuo, doutora? Contínuo. Contínuo. Tem casos até que a gente aplica a famosa toxina botulínica, que a gente usa pra rugas. Ela existe hoje em dia uma dosagem diferente, né? É mais diluída, digamos assim. E a gente aplica em pontinhos na região da rosácea e melhora bastante a rosácea. Olha que legal. Mais perguntinhas de WhatsApp. Mais perguntinhas. Bom bando, assim que a gente gosta. Solange, boa tarde. Eu gostaria de saber se ictiose vulgar tem cura. Meu filho tem e hoje está bem controlada, mas a pele ainda fica escura. Piora com frio e água quente. Percebi que quando ele está ansioso, também piora. Obrigado, Solange, pela pergunta. Doutora, o que é essa doença ictiose? Ictiose é uma doença genética de pele. Então, é uma alteração realmente da queratinização da pele. Também não é uma doença que vire câncer de pele, nem transmissível, nem nada nesse sentido. Mas uma doença genética. E geralmente, desde o nascimento, aparece. Não tem cura. Não tem cura? Pra esse tipo de doença de pele, não. Tem hidratação, tem controle, mas realmente algo que a gente faça ou algum medicamento e que tenha uma reversão 100% do quadro, geralmente não. E ela dá no corpo todo, doutora? Ela pode dar no corpo todo em casos mais graves. Tem vários tipos de ictiose. Não é uma doença, dentre as doenças de pele, das mais comuns. Ela não tem uma frequência tão comum quanto essas outras que a gente comentou. Pode acometer grande parte do corpo ou pode ser mais localizada em regiões de flexão, enfim. Regiões de dobras também. Boa. A gente tem uma aqui também, doutora, que é o lipoma. O que é o lipoma? O lipoma é quando, assim, embaixo da pele tem como se fosse um tumor, mas ele é bonzinho, de gordura. Então, geralmente, quando a gente passa a mão, assim, sente um abaulamento na pele e aperta e aquilo é fofinho, digamos assim, molinho e, às vezes, até móvel. A gente consegue colocar para o lado, para o outro, assim, não que vá para outra região, mas naquela região ele é móvel e ele é macio quando a gente toca. Solicitamos ultrassom e aí no ultrassom a gente visualiza que tem umas células de gordura, mesmo ali, elas ficam presas por uma membrana, como se fosse uma parede de uma bexiga e dentro daquela bexiga tivesse gordura. Também não tem nenhum perigo, não vira câncer nem nada disso, mas, às vezes, esses lipomas podem crescer, pode ser em alguma região que apareça na roupa, incomode e aí a gente faz uma remoção cirúrgica. Tem que ser uma pequena cirurgia para tirar esse lipoma. É meio que quebra essa gordura? A gente faz anestesia local, claro, faz um corte na pele e aí tira aquela bolinha de gordura. Essa é uma bolinha de gordura mesmo. E aí tira a parede junto do lipoma para ele não ter uma tendência, realmente, de voltar naquela região. Tem pessoas que só tem um e tem pessoas que tem vários no corpo todo. E em qualquer lugar do corpo? Qualquer lugar do corpo pode surgir. Às vezes, quando a gente põe a mão assim na garganta, aqui no pescoço, pode ser? Pode surgir, mas aqui a gente tem que tomar bastante cuidado porque é uma região que tem muitos gânglios e é uma região que tem, além de muitos gânglios, parte de tireóide próxima. Então, sempre cabeça e pescoço, a gente tem que investigar bem certinho. Lipoma pode surgir nessa região? Pode, mas ele é mais comum no abdômen, nas costas, nos braços, nas pernas, nessas regiões. Boa, tem mais perguntinhas. Vamos lá. Mais perguntinhas. Vamos ver aqui. Juscelia Aparecida. Juscelia, desculpa, Aparecida. Oi, doutora. Boa tarde. Tirei uma pinta e no resultado da biópsia deu melanoma in situ. Agora fiz a retirada total do tumor. Foi para a biópsia de novo. Tem chance de dar metástase? Obrigado. Obrigado, Juscelia. E aí, doutora? Juscelia, né? Então, quando o melanoma, ele tem classificações, então, o melanoma in situ, ele geralmente está naquele local. Então, isto quer dizer, na grande maioria das vezes, que ele não tem chance de ter caído na corrente sanguínea. Então, ele não teve invasão de vasos sanguíneos e quando não tem essa invasão de vasos sanguíneos, não entrou na corrente sanguínea, não tem chance de dar metástase, graças a Deus. Então, foi retirado realmente muito no início, graças a Deus, foi retirado bem precocemente. Tem que sempre tirar de novo qualquer tipo de melanoma, mesmo que a gente tire com margem de segurança, a gente tem que fazer uma segunda abordagem do melanoma, porque depende do tipo que ele deu, a gente tem que dar uma nova margem de segurança em volta daquela lesão. Então, daí depende se é in situ, grau 1, 2, 3, 4, enfim. Aí a gente tem que fazer uma nova cirurgia, ampliar aquela margem, vai para a biópsia, mas praticamente 100%, né, absoluta, de certeza, é o que eu falo, não podemos dizer nem que sempre nem que nunca, existem exceções, mas o melanoma em situ só ficou naquele local e não vai para nenhum outro local mais e a biópsia dela com certeza vai vir que está livre das lesões ali no local. Mas sempre é bom fazer os exames, doutora? Tem que fazer. Sempre, né? Tem que fazer, tem que fazer. O melanoma é uma, geralmente é de uma pinta escura. Então, se você tem uma pinta que é muito escura, negra mesmo, está crescendo, está mudando de cor, em volta dela não é muito redondinha, um pouco irregular, são sinais que a gente tem que ficar de alerta, por exemplo, existem melanomas que são brancos, mas eles são mais raros, são melanomas amelanóticos, eles não têm o pigmento da melanina, mas a grande maioria das vezes eles têm o pigmento e eles são escuros. Então, a gente tem que ficar de olho nesse tipo de lesão de pele. Ou em machucadinhos que não cicatrizam. Pessoas que têm uma pele um pouco mais madura, mais exposta ao sol da vida toda e assim, um machucadinho no nariz que não cicatriza. Aí faz uma casquinha vermelhinha, tira a casquinha, sai um sanguinho e volta a casquinha. Aí sai a casquinha, volta a casquinha. Aí a gente fica de olho também. Também, geralmente não é um melanoma, mas pode ser um carcinoma, que é um câncer de pele também maligno, não tem chances de dar metástase. Metástase é quando o câncer espalha para o corpo, para outros órgãos, né? Ele fica mais local ali, os carcinomas principalmente basocelulares, mas eles vão destruindo a pele naquele local e a cirurgia vai se tornando cada vez maior. Uau! Doutora, fiquei sabendo que chegaram muitas perguntas. Que bom, fico feliz, fico feliz. Volta para respondê-los? Claro que volto. Então, ó, você de casa aproveita, continua mandando as perguntas que a gente vai separar todas para a doutora voltar e responder para você. É bom falar sobre isso, né? É bom, é muito bom. Informação é tudo, né doutora? É tudo, é tudo. E qualquer coisa que você tiver, que está diferente, que notou, procura o médico. Procura o médico, procura o médico que vale a pena. Prevenir do que remediar. Famoso ditado. Sempre. Você de casa aproveita para seguir a doutora na internet, arroba doutora anachimit e arroba clínica anachimit. Está aparecendo aí na sua tela. Beijo, doutora. Beijo. Obrigada, viu? Obrigada, eu que agradeço. Muito bom. Obrigada.